O cantor sertanejo Ralf, da ex-dupla Christian Ralf, anuncia pausa na carreira e cita a morte do irmão Christian como motivo. Ex-pais sertanejados, antes de tudo deixa o like no vídeo que a gente traz sempre notícias atualizadas pra vocês. E se inscrevam no canal também se não for inscrito ainda, pra ficar por dentro das novidades sempre atualizadas. O cantor Ralf, irmão e dupla de Christian, que faleceu em junho deste ano, anunciou uma pausa na carreira. O sertanejo alegou que pediu um tempo por não conseguir cantar, pela dor da saudade devido à perda do irmão. Logo após a morte de Christian, Ralf foi bastante criticado por manter a agenda de shows, inclusive fazendo um evento no dia seguinte. Confira aí as palavras emocionadas do cantor, se despedindo aí, falando da saudade do irmão Christian e da pausa na carreira. É uma coisa muito difícil, ainda é muito difícil pra mim. E é um negócio que eu procuro me isentar das críticas, das falas das pessoas e ter o meu sentimento. As pessoas acham que o luto é a roupa que você veste, não é. É o que você sente por dentro. Eu fui pra Nazário e aí eu pedi um tempo. Eu pedi um tempo porque eu tava muito mal. Eu não conseguia cantar o Amaremos. Entendeu? Quando eu tinha que cantar o Amaremos, eu começava a chorar. Aí eu pedi um tempo. Então eu pedi um tempo.